Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Os Angelamentos Crochê. E hoje nós vamos fazer esse lindo elfo, gente. Olha que lindinho que tá esse elfo, tá? E ele ficou aqui com 42 centímetros, gente, mas é por causa aqui do gorro, tá? Então, medindo aqui do gorro, ó, desse jeito, assim, dobradinho, né? Até aqui, ó, o pezinho dele, dá 42 centímetros, tá bom? Gente, eu vou ensinar tudo direitinho, passo a passo, você fazer esse lindo elfo, ele tá muito lindo e é muito fácil, gente, rápido de fazer ele também, tá bom? E eu vou ensinar direitinho, passo a passo, todos os detalhezinhos, gente, olha que lindo aqui, ó, o bracinho dele, a manguinha, aqui na roupinha, aqui também, gente, tá muito lindo, muito fofo aqui o nosso elfo. E eu também, gente, vou fazer a receitinha dele também, tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou fazer a receita dele e outras receitas também que já tem lá, tá bom? Então, se você gostou aqui do nosso lindo elfo, já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo do vídeo também, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas, tá? Nos grupos também, tá bom, gente? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? E ativa lá o sininho de notificação pra você ser notificado sempre que um vídeo novo fofo pro canal, tá bom? Então, agora vamos lá pra lista de materiais. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui os fios que eu utilizei pra fazer o nosso elfo. Então, eu utilizei esse aqui pra fazer o cabelo, tá? Esse aqui é a cor 7069. Utilizei só um pouquinho pro cabelo, tá? Utilizei também esse tom de vermelho aqui. Esse é o 3635, tá? Também utilizei esse aqui pra fazer o cor de pele. esse é o 3081. E também utilizei esse tom de verde aqui, gente. Esse é o 5078, tá? E também utilizei um pouquinho de branco. Esse aqui é o 8001, tá? Então, esse aqui, gente, e esse branco é o que a gente vai usar bem pouquinho, tá? Esse aqui eu também utilizei um pouco. E o que a gente mais vai usar é o vermelho e o verde, tá bom? Se você comprar um novelo de cada, dá pra utilizar, tá bom? Se você não quiser comprar essa cor, eu vou usar bem pouquinho. Se você quiser colocar outra cor no cabelinho dele, pode ficar à vontade também, tá bom, gente? Então, a gente vai utilizar agulha de crochê de 2,5 milímetros, tá? Vamos também utilizar alfinetes. Vamos utilizar marcadores, olha, gente. Agulha de tapeçaria, tá? Tesoura. Vamos utilizar os olhinhos com travas. Esse aqui é o de 11 milímetros, tá? Nós vamos utilizar na cor azul, mas se você quiser utilizar o preto, também pode, tá bom? E também, gente, o enchimento, tá? Então, esses aqui são os materiais que nós vamos utilizar pra nós fazer o nosso elfo. Então, vamos lá pro passo a passo. Nós vamos dar início, gente, pelo bracinho. Nós vamos fazer um bracinho igual a esse aqui, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui de ladinho. Vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. Dei duas voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego aqui o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente e trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. E agora, a gente vai fazer aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui, puxo bem pra ele ficar bem fechadinho. E agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Aqui eu já vou colocar o marcador. E agora, nós vamos fazer... Vai ser uma carreirinha só de aumentos, tá? Então, vou fazer outro ponto aqui no mesmo pontinho. E aqui já é meu primeiro aumento. Vou no próximo, faço novamente. Mais dois pontos baixos aqui, ó. No mesmo pontinho. Meu segundo aumento. E a gente vai fazer só aumentos nessa carreira. Vamos fazer aqui um total de seis aumentos. E agora, finalizamos a carreirinha de número dois. Agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. E agora, vamos dar início à carreirinha de número três. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. A carreirinha de número três, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por quatro vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. Agora, eu tenho dezesseis pontos baixos aqui. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, gente, nós vamos fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer a cinco e a seis também, tá bom? Ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. Permaneço com os meus dezesseis pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz aqui dois pontos. Aqui no próximo vai ser a diminuição. Aqui eu pego só não sendo a frente do ponto baixo. Próximo também, só sendo a frente. Vou fazer aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência, tá? Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por quatro vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. Agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Essa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer dessa carreirinha de número oito até a de número onze. E você pode já colocar um pouquinho de estimento aqui também, tá? Eu vou fazer as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número onze. Permaneço com os meus doze pontos baixos, tá? E agora, nós vamos fazer aqui a troca de fios. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. Agora, eu vou puxar só um pouquinho, tá? Vou pular esse primeiro ponto. Vou no segundo. Coloco minha agulha. Vou pegar o fio, trazer ele aqui pra fora. Agora, eu vou passar a minha agulha aqui de baixo, gente. Olha. Tem esse pontinho aqui. Esse foi o ponto baixíssimo, né? Que a gente acabou de fazer. Então, passei minha agulha aqui embaixo. Pegando as duas alcinhas do ponto. Pego o fio, levo para trás. Aqui, eu vou puxar mais um pouquinho. Aqui, a gente tá fazendo outro ponto. Então, ele tem que ficar do tamanho dos outros, tá? Agora, aqui na parte de trás, eu vou pegar uma alcinha do ponto. Pego o fio, trago, passando por dentro. Não vou puxar tudo, olha. Chegando aqui, eu pego novamente o fio, passo por dentro. Então, aqui, eu acabei de dar um nózinho. Eu puxo bem, tá? E agora, eu vou esconder aqui, olha. E agora, nós vamos utilizar o fio verde. Faço um nozinho aqui no meu fio. Venho aqui, onde tem esse ponto. A gente acabou de passar o fio aqui por baixo. Então, aqui, eu vou pegar só o cinto de trás do ponto. Faço aqui um ponto baixo. Próximo, pego só novamente aqui a alcinha de trás do ponto, gente, olha. E nós estamos iniciando, né, a carreirinha de número 13, tá? Que vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo, pegando aqui a alcinha de trás, olha. Tá bom? Vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 12. Permaneço com os meus 12 pontos baixos, tá? E eu coloquei a pontinha de fio, eu coloquei aqui por baixo, já fiz escondendo aqui esse fio, tá bom? Agora, eu vou cortar aqui e pronto. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 13. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador aqui. E a carreirinha de número 13 vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha de número 13, até a carreirinha de número 30, tá? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 30. Permaneço aqui com os 12 pontos baixos. Também já coloquei enchimento, tá bem cheinho aqui o meu braço, tá bom? E agora, nós vamos fechar aqui o bracinho. Então, agora eu vou aqui, olha, nesse primeiro ponto. Eu vou juntar aqui, olha, as duas partes, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto, passando a minha agulha aqui para o ponto de trás. Aqui fica um pontinho de lado. Vou pegar o fio, trago, faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto. Pegando aqui os dois lados, tá? Vou no próximo, faço do mesmo jeito. Faço minha agulha pegando aqui os dois lados. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. E assim nós vamos fechando. Agora, eu faço uma correntinha. Vou cortar aqui o fio. E fechamos aqui o braço com um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos aqui, tá gente? E agora, a gente vai fazer aqui o detalhe do bracinho. Vamos agora utilizar o fio vermelho. Faço um nozinho aqui, olha, no meu fio. Vou pegar aqui a alcinha. Vou fazer aqui um ponto baixo aqui, tá? Agora, na mesma alcinha, gente, eu vou fazer aqui, ó. Dou a laçada e faço meio ponto alto aqui. Dou a laçada, vou aqui na mesma alcinha. Faço um ponto alto. Dou a laçada aqui na mesma alcinha. Faço meio ponto alto. Agora, eu venho aqui, ó, na mesma alcinha. Faço um ponto baixo. Tá? Tudo isso aqui na mesma alcinha. Em uma alcinha só, né? Que a gente pegou. Agora, eu vou aqui na próxima alcinha do lado. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Tá? Agora, eu vou aqui na alcinha do lado. E vou fazer um ponto baixo. Dou a laçada na agulha. Eu vou aqui na mesma alcinha. Faço meio ponto alto. Laçada, vou aqui no mesmo. Faço um ponto alto. Laçada, vou aqui na mesma alcinha. Faço meio ponto alto. Vou aqui na mesma alcinha. E agora, eu faço um ponto baixo. Agora, aqui na próxima alcinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou na próxima alcinha. Faço um ponto baixo. Laçada, vou aqui na mesma alcinha, gente. Faço meio ponto alto. Dou a laçada, vou no mesmo. Faço um ponto alto. Dou a laçada, vou fazer agora aqui no mesmo. Meio ponto alto. Agora, eu vou aqui no mesmo. E faço um ponto baixo aqui. Agora, eu vou aqui no próximo. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou no próximo. Faço um ponto baixo. Dou a laçada, vou aqui no mesmo. E faço meio ponto alto. Dou a laçada, vou fazer aqui no mesmo. Um ponto alto. Dou a laçada, vou no mesmo. E faço meio ponto alto. Vou aqui no mesmo. E faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo. Próxima alcinha. Faço um ponto baixíssimo. Olha como tá ficando lindo, gente. Novamente, vou aqui no próximo. Faço um ponto baixo. Dou a laçada, faço aqui no mesmo. Meio ponto alto. Dou a laçada, vou aqui no mesmo. Faço um ponto alto. Laçada, vou aqui no mesmo. Faço meio ponto alto. Laçada, vou aqui no mesmo. Agora, vou aqui no mesmo. E faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo. Próxima alcinha. Faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou aqui no próximo. E faço um ponto baixo. Dou a laçada, vou aqui no mesmo. Faço meio ponto alto. Dou a laçada, vou aqui no mesmo. E faço um ponto alto. Dou a laçada, vou aqui no mesmo. E faço meio ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo. E aqui sobrou uma alcinha, gente, olha. Então, vou aqui nesse próximo alcinha. E vou fazer aqui meu ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou cortar aqui o fio. Se você quiser cortar o fio grande pra você esconder o fio aqui com a agulha de tapeçaria, pode cortar e deixar pra você esconder, tá? Então, aqui eu vou puxar. Agora, nós vamos esconder os fios aqui, olha. Vou utilizar a agulha de número dois. Vou fazer assim, gente. Olha, eu vim com a minha agulha aqui por baixo. Vou sair aqui, ó, nesse pontinho aqui. Pego o fio. Trago. Desço aqui a ponta da minha agulha, olha. O fio vai entrar aqui, tiro ela com cuidado, pra vim só a agulha, o enchimento fica lá, tá? Aqui, como ficou pequenininha a ponta, então, eu vou empurrar escondendo o fio pra dentro. Coloco novamente minha agulha em outro pontinho. Vou sair aqui no mesmo. Pego agora esse fio aqui. Trago. Vou descer aqui a pontinha da minha agulha, pra baixo, tá? Tiro aqui com cuidado. Agora, eu vou esconder aqui o fio. Vou cortar aqui, tá muito grande, vou cortar aqui. Vou esconder aqui a pontinha pra dentro, gente, olha. Então, olha como ficou aqui, olha, a mãozinha dele, o bracinho, o acabamento. Com muito lindinho aqui o bracinho dele, né? Então, eu já tenho aqui os dois braços prontos, tá? Lembrando de você fazer dois bracinhos iguais, tá bom? Então, agora a gente vai reservar aqui os bracinhos. E agora, nós vamos iniciar a cabeça. Vamos fazer aqui o anel mágico. Passo minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha. Pego o fio novamente, trago, passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, nós vamos trabalhar dentro do anel mágico seis pontos baixos. Então, aqui eu já fiz, ó. Um, dois, próximo, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui, olha, esse fio. Puxo bem aqui, pra ficar bem presinho. Então, a gente fez aqui a primeira carreirinha, ficamos com seis pontos. Vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui, gente, um ponto baixo. Agora, eu coloco o marcador. E a carreirinha de número dois vai ser uma carreirinha de aumentos, tá? Então, vou fazer dois pontos pra cada pontinho de base. Fiz aqui o meu primeiro aumento. Vou no próximo. Faço novamente mais dois pontos aqui no mesmo lugarzinho. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Vamos fazer um total de seis aumentos, tá? E agora, eu finalizei a carreirinha de número dois. Agora, eu tenho aqui doze pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número três. Vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto. Próximo vai ser o aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número três. Agora, eu tenho dezoito pontos baixos. E agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Na carreirinha de número quatro, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. E aqui no próximo vai ser o aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. Agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Um, dois, três. E aqui no próximo, um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. E agora, eu tenho trinta pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Então, já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser o aumento. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E agora, eu tenho trinta e seis pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois, três, quatro, cinco pontos baixos. E aqui no próximo, vai ser um aumento. Vamos seguir agora essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. Agora, eu tenho quarenta e dois pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, a gente vai fazer seis pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Aqui no próximo, vou fazer um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. Agora, eu tenho quarenta e oito pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreira de número nove. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer sete pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Aqui no próximo, vou fazer um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Sete pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número nove. E agora, eu tenho cinquenta e quatro pontos baixos aqui. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dez. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer oito pontos baixos e um aumento. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Aqui no próximo, vou fazer um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Oito pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número dez. E agora, eu tenho sessenta pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número onze. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha de número onze, até a carreirinha de número vinte e um. Tá? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e um. Permaneço aqui com os meus sessenta pontos baixos, tá? E agora, a gente vai colocar aqui os olhinhos, gente, olha. Eu coloquei aqui entre a carreirinha de número quinze e a dezesseis, tá? E eu coloquei, aí eu vou deixar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontinhos entre eles, tá bom? Então, eu vou encaixar aqui direitinho, tá? Aperta até o final, tá bom, gente? E agora, eu já vou colocar as travinhas. Então, eu coloco nessa posição e eu aperto até encaixar. Pronto. Agora, vamos fazer do mesmo jeito que do outro lado. Coloco nessa posição, vou apertar até encaixar. Pronto. E aqui já está pronta as duas travinhas. Então, agora, vamos continuar. E agora, vamos fazer a carreirinha de número vinte e dois, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Agora, a gente vai iniciar as carreirinhas de diminuições, tá? Então, a gente vai fazer aqui oito pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser a diminuição. Então, eu pego aqui só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. Agora, nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer oito pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e dois. Agora, eu tenho cinquenta e quatro pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e três. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. Pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e três. Agora, eu tenho quarenta e oito pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e quatro. Agora, eu tenho quarenta e dois pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, a gente vai fazer aqui cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreira de número vinte e cinco. E agora, eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreira de número vinte e seis. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz aqui, olha, dois pontinhos. Vou no próximo. Três. Quatro pontos baixos. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e seis. Agora, eu tenho trinta pontos baixos aqui, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. No próximo, dois. Três. Três. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e sete. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e oito. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E aqui, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz aqui um ponto. Vou no próximo. Dois. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e oito. E agora, eu tenho dezoito pontos baixos aqui, tá? E eu também já coloquei o enchimento, né? Ela já tá bem cheinha aqui a minha cabecinha, tá? E agora, a gente vai... A cabeça já tá pronta. Então, a gente vai aqui, ó. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou aqui, ó. Nesse primeiro ponto. Faço um baixíssimo. E agora, eu vou cortar o fio. Vou deixar um tamanho bom pra mim fazer a costura, tá bom? Agora, eu vou puxar aqui. Puxo bem. Pra ficar aqui bem presinho. E você coloca o enchimento, empurrando pras laterais, deixando espaço pra gente colocar o bastão de cola quente, tá? A gente vai encaixar aqui um pedacinho na parte de cima e o restante a gente deixa pro corpinho, tá bom? Então, aqui a cabecinha a gente vai reservar. Já tá pronta, tá? E agora, nós vamos fazer as orelhinhas. Vamos fazer uma igual a essa aqui, tá? Então, essa aqui eu vou colocar de ladinho. E a gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Então, eu já dei aqui duas voltas no dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, a gente vai fazer aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Então, vou aqui e faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui, puxo bem, pra ele ficar aqui bem presinho, olha. Então, a gente fez aqui a primeira carreirinha. Ficamos aqui com seis pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, eu fiz um ponto aqui, vou no próximo, faço outro ponto baixo. Aí, você vai fazendo, já vai virando, tá? Vou no próximo, faço outro ponto baixo. No próximo, faço mais outro ponto baixo. Esse aqui é o último ponto. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número dois. Permanecemos com seis pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. E aqui, eu vou fazer o meu aumento. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento por três vezes, tá? Então, essa aqui é a primeira vez, né? Vou aqui no próximo, faço novamente. Um ponto baixo. E aqui no próximo, vai ser um aumento. Então, aqui, já fiz duas vezes. Vou no próximo, faço um ponto baixo. E aqui no último, vai ser o aumento. E agora, a gente finalizou a carreirinha de número três. Fizemos por três vezes, né? Um ponto baixo e um aumento. E aqui, a gente ficou com nove pontos baixos nessa carreirinha. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou fazer as cinco também, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. Permaneço com os nove pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. E aqui vai ser o meu aumento. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por três vezes, tá? Então, eu já fiz a primeira vez. Vou fazer aqui a minha segunda vez. Um ponto baixo. Próximo, dois. E aqui no próximo, o aumento. Fiz aqui duas vezes. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um aumento. E aqui no último. Aumento não, ponto baixo. Ô, meu pai. Ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. E aqui no último. Vai ser o aumento. Então, a gente fez aqui dois pontos baixos e um aumento por três vezes, tá? E agora, a gente ficou com doze pontos baixos aqui. Vou esconder aqui essa pontinha de fio. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E aqui eu vou fazer três pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz um ponto. Um, dois, três. E aqui no próximo, o aumento. Vamos fazer agora essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por três vezes, tá? Então, aqui já é uma vez. Vou no próximo. Um, dois, três. E aqui o aumento. Fiz aqui por dois vezes. Vou no próximo e faço um, dois, três. E aqui o aumento. Então, fizemos essa sequência de três pontos baixos e um aumento por três vezes, tá? A gente ficou agora com quinze pontos baixos aqui. E agora, vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E aqui eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento por três vezes, tá? Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro pontos baixos. Aqui no próximo, o aumento. E fiz aqui por uma vez, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Um ponto baixo, próximo, dois, três, quatro. E aqui no próximo, o aumento. Então, aqui já fizemos por duas vezes. Aí eu faço um, dois, três, quatro pontos baixos. E aqui no último, vai ser o aumento. Então, finalizamos a carreirinha de número oito. Fizemos a nossa sequência, né? De quatro pontos baixos e um aumento por três vezes. E agora, nós temos aqui dezoito pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número nove. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou fazer dessa carreirinha de número nove até a carreirinha de número quatorze. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número quatorze. Agora, a gente vai fechar a nossa orelhinha, tá? Então, vamos juntar aqui as duas partes. Vou colocar minha agulha aqui nesse primeiro ponto, pegando o pontinho do outro lado, tá? Aqui vai ficar um pontinho de lado. Então, agora, eu pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Novamente, coloco minha agulha aqui do lado, no pontinho do lado, né? Saindo no pontinho de trás. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Assim, a gente vai fazendo. E vamos fechando a orelhinha. Pegando sempre o pontinho do lado, passando para trás. Pronto, agora eu faço uma correntinha. Então, aqui eu peguei todos os pontinhos também, tá? A gente não pode pular nenhum, tá bom? Agora, a gente vai cortar o fio e vamos deixar aqui um tamanho bom pra gente fazer a costura. Bom, pessoal, e essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, deixa um joinha aí pra mim, comenta aqui embaixo também. Compartilha o vídeo com as amigas, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? E é isso, e eu te espero no próximo vídeo.